Nós abrimos esse edital no dia 4 de setembro, escuta, 4 de setembro, no dia 14, 110 dias depois, nós estávamos assinando, analisado 260 prefeitos e prefeituras que encaminharam o projeto, 202 deles foram beneficiados. Nós queremos que você, cidadão que está nos assistindo, possa, depois desses cursos, ter um sonhado emprego, ter um sonhado trabalho. Aqui da região, quais os municípios beneficiados? André da Rocha, Cacique Doble, Capão Bonito, Caseiros, Ibiraiaras, Lagoa Vermelha, Marcos de Andameda, Muitos Capões, Sananduva, São José do Ouro e Vacaria. São João da Ortiga. São 11 municípios, veja, é beneficiado, então a região nordeste teve uma boa participação aqui, em uma parte da serra, né? Aqui Lagoa Vermelha, para citar o exemplo, foi 80 mil reais, Vacaria 100 mil, os demais foram 50 mil. Aqui em Lagoa Vermelha, a Demar, se tu me permiti, os cursos, nós estávamos agora na prefeitura, o prefeito dizendo que nos próximos dias deve sair o lançamento, abrir as inscrições. Manicure e pedicure com decoração, serão 26 vagas, 26 alunos. Curso de extensão de cílios, fio e fio e volume russo, 30 alunos. Também aqui o programa Jovem Empreendedor, fomento a cultura empreendedora para jovens da idade escolar, com ênfase na primeira experiência profissional, serão mais 30 vagas e eletricidade predial, mais 15 vagas.